O Sorosso Iluminado O Sorosso Iluminado O Sorosso Iluminado O Sorosso Iluminado Tem que tirar essa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Tem que tirar essa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Tem que tirar essa solidão Vem a calo nessa hora de fazer essa volta de meu coração